A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabihin mo sa akin kung ang lumakita mo Para bang may salapit na napahamak sa'yo? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei se apagou, lembra? O que é instrumento? Não vou pôr pago Uma lença simula O que é instrumento? Não vou pôr pago Uma lença simula E aí E aí Dabia-me para mim O que você fica? Qual é o que você está no meio? Quem você está no meio? Não vou pôr a ser Não vou pôr para você E aí Vamos lá 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 Toda lei que você mora Yeah, yeah, yeah 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 Yeah